Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Bom, o papo hoje é com você, loira de plantão que tem aí uma tendência do seu cabelo ficar amarelado com facilidade. Então vem que hoje a gente vai conversar sobre isso e eu quero compartilhar com vocês essa linha aqui de Natura, Natura Lumina pra matização, shampoo e finalizador pra manter o seu cabelo sempre, sempre bonito, sem ficar amarelado. Vem comigo! Bom, é um papo sim com você, loira, que tem um cabelo com uma facilidade aí de ficar amarelado, mas também o papo é com você grisalha ou cabelos brancos que não conseguem manter esse cabelo sempre bonito, brilhante, sem ficar amarelado. Então é com você também o papo hoje, tá? Então vamos lá, vamos conversar sobre como manter o cabelo bonito sem amarelar com essa linha maravilhosa aqui, ó, de Natura Lumina, shampoo e finalizador. Mas antes, quero agradecer todo mundo que tá aqui, que é inscrito no canal, que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito, muito obrigada! E você que chegou a pouco tempo, seja bem-vinda, que é um canal onde eu compartilho tudo sobre o mundo da beleza. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ellen Matias, sou cabeleireira maquiadora há mais de 15 anos e também consultora capilar, isso mesmo. Te ajuda a cuidar do cabelo de qualquer cantinho que você seja do Brasil. Então mande uma mensagem no WhatsApp que está na descrição desse vídeo para mais informações. Então não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que é loira ou que é grisalha, que precisa aí cuidar do cabelo e não sabe como, então compartilha esse vídeo, tá? Tem também meu Instagram, para quem gosta de redes sociais, me acompanhe por lá também. Bom, Natura Lumina, gente, essa linha aqui, olha só como vocês podem ver, é o shampoo matizador para loiros ou grisalhos. Então ele tem uma ação e um cuidado aí de anti-amarelamento, isso mesmo. Vou ler aqui um pouquinho sobre o que a marca fala sobre essa tecnologia dos ativos. Bom, Natura Lumina conta com a inédita biotecnologia Proteia, que preenche os fios de dentro para fora, restaurando danos com precisão. Além disso, o sistema Lumina para cabelos loiros ou grisalhos ainda conta com o ativo duomatização, que penetra na fibra do cabelo, restaurando a cor e neutralizando a coloração amarelada ou alaranjada dos fios. Então, essa linha da Natura é uma linha especial para você loira, que tem as suas luzes mais frias, né? Com tons mais frios, que não pode amarelar, não pode correr o risco de amarelar. Então, é um shampoo para você loira e para você grisalha ou que tem fios mais brancos, manter esse cabelo sempre em ordem, sem ficar amarelado. Bom, o segredo é incluir um shampoo roxo, assim, na sua rotina de rodízio de xampus, é incluir ele logo que você faz a sua cor. Você loira, não deixa amarelar para incluir um shampoo roxo no seu esqueminha de rodízio, tá? Então, assim, fez a sua cor, está com a cor lá linda, maravilhosa, você precisa manter essa cor sempre bonita. E para isso, esse shampoo vem aí para trazer essa manutenção e não deixar o seu cabelo amarelar. Então, você vai incluir ele no seu esquema de rodízio. Não podemos usar um shampoo assim com pigmento roxo todas as lavagens, porque ele pode sobrecarregar esse pigmento e deixar ele sobrecarregado e às vezes até pode escurecer o seu tom, o seu loiro, dependendo aí da altura de clareamento. Então, você inclui no seu rodízio, você pode usar uma vez por semana, tudo vai depender da quantidade de vezes que você lava o cabelo na semana, tá? Então, você grisalha também é a mesma coisa. Não use um shampoo roxo em todas as lavagens, porque ele vai começar a sobrecarregar esse pigmento. Você pode aí ficar com o cabelo, começar a ficar com o cabelo roxinho, né? Que ele vai ficando aí, como dizer, sobrecarregado mesmo, saturado desse princípio ativo aqui da cor roxa para neutralizar e equilibrar o amarelado. Então, você vai incluir no seu rodízio de shampoo, incluir talvez naquele dia de manutenção da cor a linha de coloridos. Primeiro, a lavagem pode ser o shampoozinho roxo para manter a cor sempre, sempre em dia. Bom, é uma linha que vem aí com o shampoo matizador, faz parte de um completo sistema de tratamento que penetra na fibra, restaurando, né? Como já falei, o cabelo loiro ou amarelado, né? E os cabelos grisalhos também, tá? Então, vem aí específico para esses cabelos loiros e grisalhos. Usar em média uma vez por semana. Como já falei, tudo depende aí da frequência de lavagem. E ele limpa de uma forma suave e vem aí com essa matização progressiva. Então, quanto mais você usa, mais matizado esse cabelo fica. Então, por isso tem que tomar cuidado para não sobrecarregar o seu cabelo desse pigmento roxo, tá? Bom, essa linha Natura é uma linha vegana, gente, muito, muito importante. Então, vem com matização progressiva, efeito anti-amarelamento, efeito anti-desbotamento. Então, ele também aí previne esse desbotamento da sua cor. Ele traz força e brilho e evita o ressecamento dos fios. Gente, é um produto, assim, incrível para você que precisa manter esse seu loiro sempre em dia. Você que, às vezes, usa muita fonte de calor, também é importante. Porque a fonte de calor em excesso pode também trazer um certo desbotamento, né? Acelerar esse desbotamento da cor, ou também amarelar o seu cabelo. Então, é importante ter essa linha no seu esqueminha de lavagem. E o mais bacana, gente, é que essa linha tem o finalizador. É um finalizador também com função matizadora. Então, para proteção e matização intensa. Loiros e grisalhos. Bom, o matizador, o finalizador, também tem pigmento roxo, gente, como vocês podem ver. Olha isso aqui, a cor desse finalizador. Então, você vai aplicar no seu... Aplica na mão, espalha na mão, aplica no cabelo. E você vai aí ter um cabelo sempre neutralizado, para não correr o risco de amarilar. Então, assim, esse produto vem também com essa função. Então, você mantém a cor com o shampoo e depois com o finalizador. Claro, o finalizador segue a mesma pegada, gente, de não poder aí usar todas as lavagens. Porque ele também pode sobrecarregar o seu cabelo com esse pigmento. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o Levin. Levin Matizador Multibenefícios faz parte de um completo sistema de tratamento que penetra na fibra do cabelo, restaurando a cor e neutralizando a coloração. Amarelada de cabelos loiros e grisalhos. Cabelos mais fortes e luminosos a cada aplicação. Bom, matização intensa. Use mais ou menos uma vez por semana também esse matizador aqui, né? Esse finalizador. E traz aí essa manutenção da cor por mais tempo. Então, ele tem proteção UV. Isso é muito, muito bacana para cabelos coloridos e descoloridos. E cabelos naturalmente, né? Brancos ou grisalhos é muito importante. Tem aí também o efeito anti-amarelamento. Manutenção da cor por mais tempo, mais força e brilho. Então, essa dupla aqui, gente, vem aqui com esse cuidado específico para você loira ou grisalha. Então, assim, vale super a pena. E essa linha Natura, gente, tem um precinho bacana. Você encontra no Brasil todo, você consegue ter acesso a essa linha Natura. Então, é muito, muito bacana. Baixo, né? Custo-benefício incrível para manter o seu cabelo sempre saudável, brilhante, bonito e sem amarelar. Isso é o mais importante. Então, tendo aí essa proteção UV, é uma proteção também contra poluição, né? Fumaça, às vezes cigarro. Pode também acumular, né? Trazer esses acúmulos de ativos no cabelo e que a gente não quer isso no nosso cabelo. Pois os cabelos brancos ou loiros, eles são cabelos com uma tendência mais porosa. Então, esse cabelo mais poroso absorve muito mais fácil essas questões externas, né? Do ambiente. Então, o cabelo protegido com uma linha dessa, ele não vai correr o risco de absorver essas questões. Bom, é isso. Quem aí já usa a Natura Lumina, cabelos loiros ou grisalhos? Comenta aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom, é uma linha muito, muito bacana, com tecnologia incrível. Uma linha vegana maravilhosa. Bom, quem já usa, comenta aqui. Se você é loira, loira, cabelo com mechas mais frias, tons mais frios. Comenta aqui também como você consegue manter, né? Fazer a manutenção do seu cabelo para ele ficar sempre, sempre bonito. Bom, espero poder ter ajudado vocês, trazendo um pouquinho sobre essa duplinha aqui. Bom, essa linha Natura Lumina, como eu falei, ela é vegana. O frasco, gente, é 100% plástico verde, então reciclável. E sem testes em animais. Isso é muito, muito importante saber disso também. Bom, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso?